Música Presidenta Dilma anuncia investimentos de mais de 3 bilhões de reais para obras da Copa na região metropolitana de Belo Horizonte. O ministro do esporte garante que até o final de 2013 todos os 12 estádios que vão sediar a Copa do Mundo serão entregues. O deputado federal Gastão Vieira toma posse como ministro do turismo e você vai ver também. Anvisa proíbe a venda de mamadeiras com BPA, tipo de plástico que pode trazer risco à saúde. Fabricantes e importadores vão ter 90 dias para cumprir a determinação. Os produtos que ainda estão no mercado vão poder ser comercializados só até o dia 31 de dezembro deste ano. Instituto Brasileiro de Turismo vai divulgar os destinos brasileiros nas paradas de ônibus de Lisboa. Governo brasileiro busca autossuficiência da produção de cacau. Segundo pesquisas, em 2002 cada pessoa consumia 200 gramas de chocolate por ano, passando para 1 quilo e 300 gramas no ano passado. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu a venda de mamadeiras plásticas que contenham BPA. O BPA, ou bisfenol A, é usado na produção do policarbonato, um tipo de plástico transparente e resistente e que pode trazer risco à saúde. A decisão da Anvisa atende ao princípio da precaução e busca proteger as crianças de 0 a 12 meses. Foi o que levou a Anvisa a proibir a comercialização e a fabricação de mamadeira com esse policarbonato, que deve ser substituído pelo polipropileno, que não tem bisfenol na composição. No Instituto de Química da Universidade de Brasília, este professor confirma que os plásticos que contêm BPA liberam a substância no contato com a água, o leite e outros alimentos. Quando você trabalha com um composto policarbonato que tenha BPA, ele pode, sendo aquecido, liberar o material primário, que é o bisfenol, no alimento. Mesmo sem passar por um aquecimento, também libera bisfenol? Ele vai liberar em menor quantidade, não sendo aquecido. Com o aquecimento, ele vai aumentar a taxa de liberação, mas ele pode, com o tempo, sendo liberado. Então, a gente está pensando numa situação de consumo constante e contínuo de uma criança, de um composto que pode ter, mesmo em pequena quantidade, esse composto que é bisfenol, que é prejudicial à saúde. De acordo com a Anvisa, estudos científicos ainda não comprovaram, mas pesquisadores continuam investigando a hipótese do BPA não ser eliminado pelo organismo dos bebês. Estudos com ratos de laboratório revelaram que eles tiveram transtornos neurológicos, depois dispostos ao BPA. Ainda segundo a Anvisa, muitas fábricas já não fazem mais mamadeiras com o BPA. Utilizam somente o polipropileno, como já vem identificado na própria embalagem. A nova decisão vai ser publicada no Diário Oficial da União. E a partir daí, fabricantes e importadores vão ter 90 dias para cumprir a determinação. Os produtos que ainda estão no mercado vão poder ser comercializados só até o dia 31 de dezembro deste ano. O consumidor deve olhar no rótulo do produto e identificar qual a composição. E na composição vai estar evidenciado se é policarbonato, se é polipropileno. O ideal é que ele adquira polipropileno, que é isento de bisfenol A. Uma iniciativa da Embratur vai divulgar os destinos brasileiros nas paradas de ônibus de Lisboa. É o Brasil nas ruas de Portugal. Um pouquinho de Brasil além mar, os sons e imagens do país invadiram as ruas de Portugal. É a campanha da Embratur do governo federal, o Brasil te chama, celebre a vida aqui. As peças publicitárias com fotos dos principais destinos turísticos do Brasil chegaram às paradas de ônibus das avenidas de Lisboa para atrair mais turistas. E com uma novidade, enquanto observam as imagens de cinco segmentos do turismo brasileiro, sol e praia, esportes, negócios e eventos, ecoturismo e cultura, os portugueses podem acionar um sistema de som para ouvir música popular brasileira. Dez canções no típico batuque brasileiro e na língua que eles melhor compreendem, o português. De acordo com a Embratur, em 2010, o Brasil recebeu mais de 189 mil turistas portugueses, número que coloca o país europeu na nona posição entre os que mais enviam turistas para o Brasil. O deputado federal Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, tomou posse hoje como ministro do Turismo. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o novo ministro prometeu priorizar ações para a expansão do turismo interno no Brasil. O novo ministro foi empossado nesta sexta-feira numa cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Emocionado, Gastão Vieira disse se sentir honrado com o convite da presidenta Dilma Rousseff. Senhora Presidente, eu chego aqui para fazer, para ajudar a senhora a fazer um país justo do ponto de vista social e equilibrado do ponto de vista econômico. Tenho noção do tamanho da missão que estou abraçando. Muito me sinto honrado e agradecido. Ao assumir o cargo deixado por Pedro Novaes, Gastão Vieira falou que vai priorizar ações de expansão do turismo interno do país. O novo ministro pretende fazer uma articulação com outros programas de governo, como o Brasil Sem Miséria e o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, para ajudar a gerar mais empregos no setor. O Ministério do Turismo tem que utilizar seus programas para desenvolver tanto um turismo nacional forte, do tamanho das nossas possibilidades, da nossa beleza, mas ele também precisa, presidente, lhe ajudar a fazer com que o seu programa social mais importante também tenha a mão do turismo. Nós precisamos trabalhar o Brasil sem miséria. A presidenta Dilma deu as boas-vindas ao novo ministro e disse que um dos principais desafios da pasta a mil dias da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil é garantir a formação da mão de obra do turismo. Para isso, espera contar com a experiência de Gastão Vieira na área da educação. Há muito o que fazer para melhorar a qualidade do atendimento do turista, o turista interno e o turista que vem de fora. Precisamos formar mão de obra. Isso é um problema, é um desafio, mas é uma grande oportunidade. Gastão Vieira tem 65 anos e estava exercendo o quinto mandato de deputado federal. Ele é advogado e mestre em direito. A campanha de vacinação contra o sarampo prevista para encerrar nesta sexta-feira foi prorrogada até o dia 30 deste mês. Até agora, mais de 16 milhões de crianças, entre 1 a menores de 7 anos, foram imunizadas contra a doença em todo o país. O número corresponde a 94,70% do público-alvo, que é de mais de 17 milhões de crianças. A meta é vacinar 95% da população desta faixa etária. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Fernando Haddad fez uma avaliação sobre o desempenho de estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O ministro disse que pela primeira vez foi possível comparar os resultados de 2009 com 2010 e que o ensino fundamental melhorou mais do que o médio. Nós esperamos agora que o ensino médio comece a reagir, sobretudo com a substituição dos vestibulares pelo Enem, porque o Enem organiza o currículo do ensino médio e o vestibular desorganiza o currículo do ensino médio. Então, com a substituição do vestibular pelo Enem, o foco das escolas passa a ser a matriz de conteúdo do Enem e isso vai melhorar o trabalho em sala de aula, tanto de professores quanto dos próprios estudantes, que vão ter uma base comum nacional em que se fixar para melhorar o seu desempenho ano após ano. O ministro Fernando Haddad também falou sobre a formação de atletas para competições esportivas. Segundo o ministro, a presidenta Dilma Rousseff quer que todas as informações sobre construção de quadras cobertas, creches e pré-escolas sejam colocadas à disposição dos prefeitos. Os prefeitos e governadores podem visitar o portal do Ministério da Educação desde ontem e ao clicar no seu município, ao consultar o seu município, verificar quadras cobertas e creches e pré-escolas que eles vão poder conveniar com o Ministério da Educação com todo o investimento custeado pela União, ou seja, é o investimento de 100% da União para a construção de creches e quadras cobertas. Nós queremos fazer desses eventos, a Copa e a Olimpíada são os mais importantes, mas há outros eventos internacionais de hoje para 2016. Então nós temos que fazer dessa oportunidade uma comemoração do desporto no Brasil, retomar os vínculos da escola com a prática de educação física e também a ampliação da jornada escolar. Nós já estamos com 15 mil escolas com atividades de tempo integral. Nós saímos de zero em 2007, hoje estamos em 15 mil escolas que têm o segundo turno em que ela pode optar e uma das opções, um dos eixos de atuação é justamente o desporto. Há mil dias da Copa do Mundo de 2014, a presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Belo Horizonte para visitar o andamento das obras do Mundial. Depois de ir ao estádio, o governador Magalhães Pinto, o mineirão, que vai sediar um dos jogos da Copa, a presidenta anunciou investimentos de mais de 3 bilhões de reais para a revitalização de linhas do metrô, implantação de terminais metropolitanos na região de Belo Horizonte e para a recuperação do complexo da Lagoinha, que interliga importantes avenidas na região. O estádio governador Magalhães Pinto, o mineirão, passa agora pela etapa de demolição e reforma da fachada e a previsão é que fique pronto em dezembro de 2012. O estádio vai ter cobertura para permitir a captação de energia solar, projeto ambientalmente sustentável. Vai ter também o campo rebaixado para permitir uma melhor visão dos jogadores. É uma gestão compartilhada entre governo estadual e iniciativa privada e os principais clubes de futebol de Belo Horizonte. A presidenta Dilma Rousseff viu a maquete do estádio ao lado de Pelé, o embaixador da Copa do Mundo de 2014. Foi o momento em que o camisa 10 virou camisa 1000, uma referência aos dias que restam para o Mundial. Belo Horizonte é uma das capitais com obras mais adiantadas e que vem evoluindo dentro do cronograma pré-estabelecido, tanto da reforma do estádio governador Magalhães Pinto, o mineirão, quanto da adequação da mobilidade urbana em alguns trechos da cidade. A presidenta Dilma conheceu mais obras que vão permitir um melhor deslocamento de turistas durante o Mundial. Um conjunto de obras que montam, se você somar esses 2 milhões e 13 de hoje, mais 1 bilhão 446 da matriz da Copa, chegam a 3 bilhões e 400, 3 bilhões e 459 milhões. E aí não é o número que é importante, o que é importante é a qualidade da proposta feita pelo Estado e pelo município, abrangendo o conjunto dos municípios também da grande Belo Horizonte. O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse que até o fim de 2013, todos os 12 estádios que vão sediar a Copa serão entregues, junto a mudanças em 13 aeroportos do país. Nós teremos seguramente no final do próximo ano, 9 estádios prontos, novos, confortáveis, seguros, para os torcedores brasileiros e prontos para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo. Até o final de 2013, os 12 estádios da Copa serão entregues, o que é muito importante para o sucesso do Mundial, já que estádios é um pilar central para a realização do evento. O projeto de lei geral da Copa, elaborado pelo Poder Executivo, a ser debatido e deliberado pelo Poder Legislativo, será enviado na próxima segunda-feira ao Congresso Nacional. O aumento anunciado pelo governo nesta quinta-feira do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, em 30 pontos percentuais, levou o consumidor às agências para antecipar a compra do carro importado. Um dia depois do anúncio do governo, o movimento dobrado nessa revenda. Gente que veio comprar carro importado com medo que o preço aumente. A gente acha que é uma alteração de preço bastante significativa, né? Então está vendo se não perde a oportunidade de ter um carro novo, né? Com preço antigo ainda. Aqui, o modelo mais vendido custa cerca de 36 mil reais. O concorrente nacional, 45 mil. Em todo o ano passado, foram vendidos no país 660 mil carros importados. Esse ano, só até agosto, já foram 530 mil. Reflexo da crise financeira internacional. Sem mercado para vender lá fora, montadoras estrangeiras, principalmente as chinesas e as coreanas, estão tentando se estabelecer por aqui. Preocupado com o impacto disso na indústria nacional, os ministros da Fazenda, Ciência e Tecnologia e Comércio Exterior, anunciaram o aumento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para carros fabricados fora do Brasil e da Argentina. Para se ter uma ideia, o imposto sobre os modelos populares importados vai passar de 7 para 37%. A medida vale até dezembro de 2012. É uma medida que garante a manutenção do emprego no Brasil, que garante a expansão dos investimentos do setor no Brasil, portanto, desenvolvimento tecnológico, expansão da capacidade produtiva e do emprego no Brasil. O mercado brasileiro deve ser usufruído pela produção brasileira e não pela produção externa. Só serão beneficiadas as montadoras que usarem pelo menos 65% de componentes nacionais e realizarem pelo menos 6 das 11 etapas de produção no Brasil. Esse economista questiona se os fabricantes de veículos vão dar o retorno esperado em ciência e tecnologia. Esse setor deveria ter oferecido ao longo das últimas décadas uma resposta correspondente em termos também de aumento de eficiência, de redução de seus custos, de modernização dos seus processos produtivos, de modo que isso de alguma forma pudesse ser beneficiado, pudesse beneficiar o conjunto da sociedade. Esse país tem espaço para importação, mas esse espaço não pode comprometer o nosso caminho de crescimento, de produção, de geração de emprego, de estímulo a quem investe em inovação, em tecnologia e quem está aqui construindo o país nessa trajetória. Os empreendimentos do programa Talentos do Brasil Rural ganham mais um espaço entre os maiores e mais conceituados eventos do país. Após participação no Salão do Turismo, agora é a vez de mostrar alimentos, bebidas, cosméticos para hotelaria e artesanato em uma das cinco maiores feiras do mundo de hotelaria e gastronomia, a Equipotel 2011, que termina hoje em São Paulo. A repórter Ana Gabriela conversou com o diretor do Departamento de Geração de Renda e a Agregação de Valor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nesta feira, que é considerada uma das maiores do mundo em hotel e gastronomia e a maior da América Latina, foram expostos vários produtos, como artesanatos, alimentos e bebidas. Tudo produzido pela agricultura familiar. Ao meu lado, Arnoldo de Campos, que é diretor de Geração de Renda do Ministério do Desenvolvimento Agrário, conta quais os resultados desse evento. Ele que participou essa semana lá em São Paulo. Bom, Arnoldo, que resultados essa participação em feiras como essa traz para os agricultores familiares? É a primeira vez que eles participam? É a primeira vez. Faz parte da estratégia do governo de promover o acesso dos produtos da agricultura familiar aos mercados. Nós estamos explorando as oportunidades que o turismo brasileiro oferece para os produtos da agricultura familiar, que são produtos típicos das regiões, produtos que são da nossa biodiversidade, produzidos por comunidades tradicionais, agricultores familiares, que estão sendo oferecidos para chefes de cozinha, para gerentes de alimentos e bebidas, para aqueles que querem decorar o hotel com o artesanato brasileiro, com a cultura brasileira. Iniciativas como essa tem dado certo? Tem tido várias encomendas? Quais foram os principais resultados? Olha, nós já tivemos resultados nessa primeira vez. Inclusive com os setores que compram lá no exterior. Nós temos pedidos, por exemplo, de Hong Kong e China, da nossa cachaça produzida por agricultores familiares. Essa cooperativa lançou também uma caipirinha especial e que já tem pedidos realizados. Então as oportunidades foram várias e os produtos já estão sendo comercializados. E quantas famílias são beneficiadas por esse projeto aí, Talentos do Brasil Rural? Nós estamos apoiando 125 cooperativas e associações, que representam quase 20 mil famílias, gerando perto de 100 mil postos de trabalho. E nós estamos qualificando a oferta desses produtos, para que o setor possa adquirir e colocar no dia a dia, no cardápio, no restaurante, no bar, no hotel, dos nossos equipamentos turísticos. São produtos bem diferenciados. Você pode citar rapidamente alguns para a gente? Tem até vinho orgânico? Temos vinho orgânico, cachaça orgânica, nós temos a castanha do Brasil, conhecida também como a castanha do Pará, o baru, pequi, umbu, que é da Caatinga, uma fruta que dá um suco maravilhoso, uma geleia, um doce. Nós temos produtos do Sul, os embutidos, copas, salames, enfim, produtos orgânicos. Quase todos esses produtos são orgânicos, produzidos com responsabilidade social e ambiental. Muito obrigada pela entrevista. O projeto Talentos do Brasil Rural quer qualificar ou tornar mais atraente para os turistas os produtos da agricultura familiar de olho em eventos, como a Copa do Mundo de 2014. A sustentabilidade da economia cacaueira foi discutida esta semana em Brasília. O governo brasileiro busca a autossuficiência da produção e maior competitividade no setor. Com a crescente exigência do mercado, outra necessidade é com a padronização da qualidade do cacau. O cacau começou a ser plantado no Brasil, na região amazônica, por causa do clima favorável. Depois as sementes foram para o sul da Bahia, dando ao país o título de segundo maior produtor mundial. Posição perdida nos anos 80 por causa da praga vassoura de bruxa. Com investimentos em pesquisas de melhoramento do solo e combate a pragas, o estado da Bahia passou a ser responsável por 61% da produção nacional. Em todo o país foram colhidos no ano passado mais de 210 mil toneladas de cacau. Do fruto do cacaueiro é extraída a semente que depois do processamento virou chocolate, produto alimentício de alto valor energético. Segundo pesquisas, em 2002 cada pessoa consumia 200 gramas de chocolate por ano, passando para 1 quilo e 300 gramas no ano passado. Esse salto no consumo é atribuído ao aumento do poder de compra da população brasileira. A faixa etária vai desde as criancinhas até os idosos. Todos, todos consomem muito bem o chocolate. Hoje, apesar de ser o sexto maior produtor de cacau do mundo, o Brasil não atende a demanda interna e por isso importa 30% do cacau que consome. A entrada de matéria-prima vinda de outros países, segundo o Ministério da Agricultura, pode trazer junto pragas para a agricultura. No encontro em Brasília, que reuniu os 10 maiores produtores de cacau do mundo, foi criada a certificação do produto entre os países membros. A certificação hoje é uma imposição da sociedade. Praticamente todos os produtos agrícolas, de uma forma ou de outra, têm que se adaptar às exigências da sociedade. A sociedade exige produtos mais saudáveis, com menos resíduos de pertecidas, exige que os produtos não envolvam exploração social, ou seja, produzidos com responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Todas essas certificações se traduzem em benefícios globais. Se você produz cacau com responsabilidade ambiental, você beneficia o meio ambiente, protege floresta, protege solos, cursos d'água, você aumenta o sequestro de carbono, que é uma das características do sistema de produção de cacau, e toda a sociedade se beneficia. O Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolate do mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, 60 mil agricultores se dedicam ao plantio do cacau. O setor gera 300 mil empregos diretos e mais de um milhão de empregos indiretos. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às sete e meia da noite. Boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Encerramos o jornal de hoje com imagens do Congresso Nacional, com luzes verde e amarela, em comemoração aos mil dias para o início da Copa do Mundo no Brasil. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri